Fundação de Amparo, a pesquisa do Amazonas estimula estudantes a ingressarem na área da engenharia. Emenda constitucional que garantiu mais direitos trabalhistas aos empregados domésticos tem impacto negativo e preocupa a superintendência regional do trabalho. E ainda a definição das chaves dos Jogos Universitários de Manaus. Os detalhes dessas e de outras notícias agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite pra você. Representantes de 70 escolas municipais das Zonas Sul e Centro-Sul da capital se reuniram hoje para discutir sugestões de professores, gestores e pais de alunos e levá-las ao encontro nacional em 2014. A pré-conferência distrital da Zona 1 reuniu mais de 200 pessoas no bairro de Petrópolis, Zona Sul de Manaus. 70 escolas da área foram representadas por gestores, professores, pedagogos e pais de alunos. A ideia da pré-conferência é adiantar os encaminhamentos sobre educação, que após essa etapa interbairros, vão chegar a nível municipal e em 2014 ao encontro nacional. É a busca de uma educação de qualidade, né? Eu até digo para as meninas que são nossos anseios, nossos sonhos, que nós vivenciamos dentro das escolas. Esse é o momento de a gente trazer essas propostas, né? E fazermos com que elas sejam aprovadas e levadas até no plano nacional. Durante o encontro, os representantes das escolas tiveram direito de voto e apresentaram as principais necessidades da educação municipal à gerência da Zona 1. Uma escola de qualidade, né? Que possa atender o nosso alunado, possa atender os professores. Piso nacional, que é uma das grandes questões, é uma das grandes lutas das nossas classes. E um projeto da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas estimula estudantes do ensino médio a ingressarem na área da engenharia. Além da jornada de cinco horas diárias do ensino regular, esses estudantes são submetidos a mais quatro horas de aula no contraturno escolar. Aqui eles têm acesso a conteúdo diferenciado nas disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, matemática, física, informática e filosofia. Essa questão do primeiro ano, que é muito crítico, que tem muitas reprovações, cerca de 70% de reprovação, eu acredito que com o preparo que eles estão tendo aqui no projeto, mais o acompanhamento que eles vão ter lá, eles vão superar essa grande barreira que é o primeiro ano dos cursos de engenharia. O projeto tem um investimento de 800 mil reais, que é revertido no pagamento de bolsas aos estudantes, coordenadores, pedagogos e professores do projeto. O recurso também serve para a aquisição de materiais e equipamentos de uso dos alunos, como notebooks. O contato com a engenharia desde o ano passado ajudou Pedro a escolher o curso universitário. Optei pela ambiental, né? Aí só resta entrar mesmo na faculdade, que a gente já tem uma boa base que o projeto deu. O ProEngenharia também tem ajudado a elevar o rendimento no ensino regular. Isso reforça mais e aqui é de modo prático, porque a gente vê pessoalmente algumas formas, como por exemplo, no laboratório de física, de matemática. Reunião do CODAM aprova o projeto industrial que vai beneficiar o interior do Amazonas. O repórter Fernando Reis tem as informações. A colabia do 142º Reunião do CODAM aconteceu aqui no auditório da FIAAM. 42 projetos foram aprovados. O destaque ficou por conta da produção de coquetel de catuaba e sangria no município de Rio Preto da Eva. Uma nova resolução do CODAM permite a fabricação de bebida alcoólica somente em municípios do interior do estado. Vai gerar 40 empregos no município do Rio Preto da Eva, que será um incentivo para que os outros municípios também possam seguir esse exemplo. Esse é um belo exemplo de que é possível nós gerarmos emprego no interior, abrirmos uma fronteira econômica que não faça com que o Amazonas não dependa exclusivamente do polo industrial de Manaus. Ao todo, os 42 projetos vão receber investimentos de 1 bilhão e 100 milhões de reais e geração de 2 mil empregos nos próximos dois anos. Fernando Reis, para o Jornal da Cultura. Ainda nesta edição, os efeitos da PEC, que garante novos direitos aos trabalhadores domésticos. E no próximo bloco, o Tribunal de Justiça do Amazonas faz balanço depois de processo de informatização do órgão. A gente volta num instante. O Tribunal de Justiça do Amazonas apresentou hoje pela manhã, na Assembleia Legislativa, os avanços conquistados nos últimos anos, principalmente nas comarcas do interior do Estado, com a ajuda da internet. O corredor-geral do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões, fez um relato de como funcionam essas comarcas e os investimentos que foram feitos para que os usuários, como advogados, defensores públicos e a sociedade possam agilizar seus trabalhos e buscas por informações de processos, por exemplo. Hoje é possível se fazer virtualização. Amanhã nós lançamos a primeira, já, o programa de correção virtual no Amazonas. Iniciamos pela comarca de Envira, diretamente da capital, sem o deslocamento físico das pessoas até a comarca. Isso possível através do sistema que nós podemos ter acesso a todos os processos. A proposta do desembargador é unificar os serviços pela internet de todos os órgãos dos três poderes. A solicitação foi aceita pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto. Vem num momento em que a sociedade precisa disso, precisa de transparência, precisa de informação e o Tribunal de Justiça está trabalhando nesse caminho. Nem todos sabem, mas a Polícia Militar conta com uma assistência social integrada para os servidores, composta por profissionais de saúde, serviço jurídico, educacional, religioso e até de suporte para funeral. A Diretoria de Promoção Social, como é conhecida, completou 30 anos hoje. Nos 30 anos da DPS, a Polícia Militar divulgou os pontos positivos do programa de assistência, que de janeiro até agora já fez mais de 6 mil atendimentos a policiais militares que necessitam de serviços diferenciados por trabalharem com segurança pública. Nós fazemos todo o trabalho social, assistência social, religiosa, psicológica, fisioterapia, o acompanhamento de quem está indo para a reserva, se a gente precisa ajudar, a questão da moradia. O coronel Elcio Mota era o comandante da Polícia Militar em 1983, ano de fundação da DPS. Ele acompanhou a trajetória do projeto desde o planejamento, que tinha a intenção de melhorar a qualidade de vida dos policiais. Isso daí foi com a finalidade de ser um salário indireto para o policial e para apoiar ele na vida do dia a dia das coisas que ele não pode fazer, que estão inerentes à própria função. Somente no ano passado, 36 mil atendimentos foram feitos aos servidores. E para o chefe de estado maior da Polícia Militar, que representou o comandante-geral no evento, o trabalho merece elogios. São 30 anos que eu assisti no trabalho, aonde beneficiei muito o policial que está lá na rua trabalhando e que quando vem aqui tem as necessidades de alcançar. No próximo bloco, definidas as chaves dos Jogos Universitários da cidade de Manaus e ainda os dedos dobramentos da PEC que garante novos direitos aos trabalhadores domésticos. A gente volta já. A aprovação da emenda constitucional que garantiu direitos trabalhistas aos empregados domésticos ainda vem causando muita polêmica. Os empregadores já começaram a demitir, alegando não ter condições de pagar todos os tributos. E os trabalhadores acabam aceitando a informalidade para não perder o emprego. De acordo com o Superintendente Regional do Trabalho no Amazonas, a lei que garantiu os direitos dos empregados domésticos, em vez de ajudar, vem causando muita preocupação, tanto para quem contratou ou quer contratar, quanto para os trabalhadores dessa categoria. Os custos aumentaram em mais de 16%, o que está gerando muitas demissões e uma nova tendência nessa relação. Tem uma coisa que eu já recebi na superintendência, já em indagações, como é que fica meu Bolsa Família. Então, o pessoal com medo de uma ação na justiça, futuramente, por causa dessa relação que é de cristal, ela trinca e não serve mais para nada. Então, eles estão procurando a segurança. Ou seja, paga os direitos agora, demite e vão para o sistema de diarista. Mas eu espero que o entendimento dessa lei sente e se acomode de uma forma que não assurde mais o empregador. A presidente da Associação das Donas de Casa também verificou que a nova lei tem falhas, quando não pensou em regulamentar ou dar alternativas aos patrões, a maioria classe média, de garantir os direitos dos seus empregados. Esse empregador, ele deveria receber uma isenção ou uma diminuição desses tributos para que ele também possa colaborar com o trabalho dessa doméstica, dele ter a oportunidade de assinar a carteira dela e ela ter todos os direitos garantidos. Só assim, desta forma, numa relação diferente, um olhar diferente sobre o emprego dessa trabalhadora, é que nós iríamos realmente estar colaborando com a efetivação desses direitos. Além de orientar as donas de casa, a Associação também presta auxílio jurídico aos empregados domésticos, na sede da entidade, na Avenida Ramos D, conjunto Amadeu Botelho, número 1, na zona norte de Manaus. Os telefones para contato são 9154-2836 ou 944-389-83. Na manhã de hoje, ocorreu sorteio para definir as chaves dos Jogos Universitários da cidade de Manaus, que começam no próximo dia 30 e vão até 11 de maio. Este ano serão 12 modalidades coletivas e individuais. Revelar talentos do esporte é a missão dos Jogos Universitários da cidade de Manaus. O futsal, o futebol, a natação e o atletismo são algumas das modalidades que vão estar na competição. Após o sorteio de hoje, ocorrido no auditório da Secretaria Municipal de Desportos, Funtude Lazer, as equipes se preparam para o torneio. Temos cerca de mil atletas participando e teremos esse ano a novidade do jiu-jitsu. Uma modalidade nova, mas que cresce muito aqui em Manaus e há um movimento no mundo todo para que o jiu-jitsu venha a se tornar olímpico a partir de 2020. As inscrições para as modalidades coletivas terminaram hoje, mas as categorias individuais ficam abertas até um dia antes da realização da prova. Você baixa a ficha de inscrição no site da SENDEG e atesta que você é aluno da sua instituição, na secretaria da sua instituição, com carimbo ou uma declaração da faculdade. Leve até o nosso setor de desportos na Secretaria Municipal de Esportes e lá você automaticamente já está inscrito no jogo universitário. E o Jornal da Cultura fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. E o Jornal da Cultura fica por aqui.